Esta é a noite do nosso amor, aguenta coração A noite está fria, não deixe o seu corpo sem cobrir Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim este amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite a seu lado, o que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você A noite está fria, não deixe o seu coração A noite está fria, não deixe o seu corpo sem cobrir Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim este amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado, o que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você 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 Coisinha boa Todo mundo pede shot Quando eu pego a oito baixo Porque shot é coisa boa E a dança de índio macho Todo mundo pede shot Quando pega oito baixo Porque shot é coisa boa E a dança de índio macho E a gauchada vão chegando no pedaço E é aquele entorta-braço No meio do rebuliço E a sanfona vai chorando E vai gemendo E todo mundo vai dizendo Bota shot em cima disso Bota shot em cima disso Bota shot em cima disso De longueiro Tu vai botando Mas de vez em quando Tu tira um pouquinho da gaita do colo Que é pra ti tomar uma cervejinha lá na copa, viu? Todo mundo pede shot Quando eu pego a oito baixo Porque shot é coisa boa E a dança de índio macho Todo mundo pede shot Quando eu pego a oito baixo Porque shot é coisa boa E a dança de índio macho E a gauchada vão só na manha do ganso Sempre firme no balanço No meio do rebuliço E a sanfona vai chorando E vai gemendo E todo mundo vai dizendo Bota shot em cima disso Bota shot em cima disso Bota shot em cima disso Vai botando Bota shot em cima disso Bota shot em cima Bota mais Vai baixando Vai baixando Bota Vai baixando Bota 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 Quanto tempo meu bem Tão distante Que saudade de ti nesta hora Já não tenho alegria na vida Depois que tu foste embora Já não tenho alegria na vida Depois que tu foste embora Depois que tu foste embora Tu precisas voltar para mim Eu preciso voltar a te ver Meu amor, volte logo depressa Pra dar fim neste meu padecer Meu amor, volte logo depressa Pra dar fim neste meu padecer Eu rasguei o teu endereço Uma noite sonhando contigo Quero agora escrever Mas não posso Vejam só o meu grande castigo Quero agora escrever Mas não posso Vejam só o meu grande castigo Tu precisas voltar para mim Eu preciso voltar a te ver Meu amor, volte logo depressa Pra dar fim neste meu padecer Meu amor, volte logo depressa Pra dar fim neste meu padecer Pra dar fim neste meu padecer Vou fazer o meu último apelo Vou fazer o meu último apelo Através desta triste canção Meu amor, volte logo depressa Vem da fim neste meu padecer Vem da fim na minha solidão Vem da fim na minha solidão Dê amor a quem tanto te ama Vem da fim na minha solidão Vem da fim na minha solidão Vem da fim na minha solidão Tu precisas voltar para mim Eu preciso voltar a te ver Meu amor, volte logo depressa Pra dar fim neste meu padecer Meu amor, volte logo depressa Pra dar fim neste meu padecer Mais uma noite que eu passo ao teu lado Sentindo o gosto dos teus beijos, meu amor Quero passar toda esta noite acordado Acariciando o teu rosto, minha flor E com tristeza eu espero um novo dia Porque eu sei que vais partir pra não voltar Estou sofrendo esta dor, esta agonia Mas mesmo assim não vou pedir-te pra ficar Quando partiris te peço por caridade Não lembres nunca que chorando aqui fiquei Porém tu pode percorrer o mundo inteiro Ninguém jamais irá te amar como eu te amei Queria tanto que parasse o tempo agora E esta noite nunca mais tivesse fim Assim meu bem você jamais iria embora E eu queria você sempre junto a mim Somente Deus lá do céu é quem decide Por qual caminho que eu te amei Por qual caminho que eu deverei seguir Por qual caminho que eu te amei Nem eu mesmo sei porque sou poeta Tenho a alma inquieta, coração magoado Trago em minha mente as desilusões E as recordações deste meu passado A mágoa profunda de um amor perdido Por não ter vivido com quem tinha amado O padre é o destino que comigo erra Fazendo em criança deixar minha terra Quanto a dor encerra num peito cansado Com o passar dos anos aumenta a distância Nos tempos da infância que não voltam mais Não se tem de novo aquilo que se vive Por Deus jamais tive momentos iguais Recordo as caçadas em meio à floresta E a casa modesta dos meus velhos pais O aroma puro do verde campestre Que se confundia com a flor silvestre Que nascia creste sobre os matagais Recordo a escola perto da igreja Amigos que eu tinha Amigos que eu tinha nunca esquecerei A namoradinha tão bela e querida Na aurora da vida lá também deixei Porém prometi para aquele povo De voltar de novo e nunca mais voltei Mas Deus é bondoso, estarei confiante Que não roubará o meu sofrer constante Morrendo distante das coisas que amei Tem um tapa na tristeza Joguei num canto sentada E um pontapé na saudade Pra fugir da minha estrada Gritei com a solidão Que fugiu apavorada Abracei meu violão Com este pinho na mão Não me falta quase nada Com este pinho na mão Não me falta quase nada Com este pinho na mão Eu que vivia tristonho Distante da minha amada A noite perdi o sono Numa tristeza danada Ao descobrir que por outro Ela estava apaixonada Abracei meu violão Com este pinho na mão Não me falta quase nada Com este pinho na mão Não me falta quase nada Não me falta quase nada Com este pinho na mão Com este pinho na mão Com este pinho na mão Não me falta quase nada Se um dia eu souber que ela, um outro está casada Me desejo boa sorte e flores na sua estrada Sigo namorando a lua e amante da madrugada Já tenho meu violão e com este pinho na mão Não me falta quase nada Com este pinho na mão não me falta quase nada Não me falta quase nada É triste a gente suportar a saudade malvada Sem saber aonde ela vive distante da gente Por favor escreva-me depressa minha doce amada Preciso Preciso Meu bem onde andas que eu vou te buscar Música Se eu pudesse ir aonde vai meu pensamento Talvez eu aliviaria esta minha dor Mais coisas unidas aumentam o meu sofrimento A noite a chuva e a saudade do meu grande amor Mas eu espero ter ainda a felicidade Que Deus reservou neste mundo para mim também Quando eu descobrir meu amor Escreva-me Escreva-me Responda meu bem onde andas que eu vou te buscar Música Em lugar que canta galo É sinal que mora alguém Ouvi um galo cantando Resolvi cantar também Mas o dom de cantador Não é qualquer um que tem Notei ali no cavaco Que na cantiga sou fraco Mas não imito ninguém Tem gente que canta mal E outros que cantam bem Eu não canto quase nada Mas não imito ninguém Falei! Não posso imitar ninguém De tão fraco com enxalo que eu sou Bota fraco lino isso aí Hahahaha Um rodeio de cantiga Foi promovido em Belém Só de artistas famosos E eu tinha que ir também Uns viajaram de avião Outros viajaram de trem E eu um pouco meio atrás Fui a pézito no mais Pra não imitar ninguém Tem gente que canta mal Tem gente que canta mal E outros que cantam bem Eu não canto quase nada Mas não imito ninguém Falei! Até que deu agora! Hahahaha Uhul! Eu reconheço que me saí mal vendo agora Quando voltamos de lá Todo mundo veio bem Uns com notas de quinhentos E outros com notas de cem Só eu de bolso vazio Não recebi um vintém Da festa eu fui o refugio Vim alumiando o sabugo Pra não imitar ninguém Tem gente que canta mal E outros que cantam bem Eu não canto quase nada Mas não imito ninguém Bota fraco em cima disso hein Barbaridade Só ando devagarinho A paciência me convém Mas conheço muita gente Que só andam a mais de cem Quem anda em velocidade Vai ligeiro pro além E eu que nunca corri Vou ficando por aqui Pra não imitar ninguém Tem gente que canta mal E outros que cantam bem Eu não canto quase nada Mas não imito ninguém Vai um abraço pro meu amigo JJ lá em Santa Catarina Com aquela rede de programa Vou embora meu bem Vou embora Vou embora Sigo o meu caminho Porque sei que o seu maior prazer É me ver sofrer No mundo sozinho Quando eu estiver bem distante De você eu nem quero lembrar Porque todo o mal que eu lhe fiz Foi fazer-lhe feliz E hoje vivo a chorar Vai chorando meu bem Vai chorando Vai chorando Vai chorando o seu pranto Sem fim É chorando meu bem É chorando E você vai esquecer de mim Como tudo no mundo termina Nosso amor por também teve fim Como a rosa Como a rosa que desabrochou E depois no show Nosso amor foi assim Se algum dia lembrares de mim E sentir saudade dos meus braços Em seu pranto procure esquecer E aprenda também a fazer como eu faço Vai chorando Vai chorando meu bem Vai chorando meu bem Vai chorando seu pranto sem fim É chorando meu bem É chorando E você vai esquecer de mim Milongueiro Vamos soltar mais uma pra quem é agora É pra maior rede de bailões do Brasil Sobre o comando de quem? Todinha sobre o comando do Recife Eu vou falar novamente Através desta canção Daqueles grandes sucessos Dos bailões do meu rincão Todos os fins de semana É um sucesso total Muitos eu já conheci Mas os bailões do Recife Eu nunca vi coisa igual Conheço agora dois reis Que são campeões O Pelé que é rei da bola E o Recife rei dos bailões Conheço agora dois reis Que são campeões O Pelé que é rei da bola E o Recife rei dos bailões O Recife danado Rei dos bailões E agora é o rei também De que, Milongueiro? É o rei do namoro agora Cuidado do nevone Abre um olho com o Recife Na faixa de via mão Todo mundo já conhece De um aneco e federal Jamais alguém se esquece O novo da Zona Sul Um verdadeiro sucesso Ao lado do Tumeleiro Terá que chegar primeiro Pra conseguir seu ingresso Conheço agora dois reis Que são campeões O Pelé que é rei da bola E o Recife rei dos bailões Conheço agora dois reis Que são campeões O Pelé que é rei da bola E o Recife rei dos bailões Convidamos o Brasil inteiro Para vir conhecer a maior rede de bailões Sobre o comando do Recife Na grande Porto Alegre Pra visitar seus bailões Pra visitar seus bailões Muita gente sempre vem Da campanha e da cidade De outros estados também E o Recife com simpatia Recebe toda esta gente E a sua grande amizade Deixa todos com saudade Para voltar novamente Para voltar novamente Conheço agora dois reis Que são campeões O Pelé que é rei da bola E o Recife rei dos bailões Conheço agora dois reis Que são campeões O Pelé que é rei da bola E o Recife rei dos bailões Bilogueiro, o Recife ficou tão famoso Que agora onde ele bota a mão O que que acontece? Fica tudo mais gostoso Ganhado! Agora ao me despedir A todos vou convidando Pra visitar seus bailões O Recife está esperando Visite-se grande amigo Já falei no meu recado É só chegar por ali Que os bailões do Recife Já estão superlotados Conheço agora dois reis Que são campeões O Pelé que é rei da bola E o Recife rei dos bailões Conheço agora dois reis Que são campeões O Pelé que é rei da bola E o Recife rei dos bailões Uhul! Oi, Mara! Olha aí! Dançando pro lado direito E pro lado avesso Hop! Escutando a chuva cair sobre o zinco Daquela casinha que fiz pro meu bem Chorei recordando Chorei recordando momentos de outrora Pois até agora vivo sem ninguém Ela foi embora e seguiu seu caminho E eu fiquei sozinho na casa que fiz Talvez ela esteja feliz em outros braços Enquanto eu não passo de um pobre infeliz Casinha de zinco, meu modesto lar Que fiz pra morar com o meu grande amor Casinha de zinco, meu lar sem rainha Alguém que era minha não nos deu valor Sempre ouvi dizer que a casa de zinco é abençoada por nosso Senhor Até os serenos chegam pra passar Pra vir nos banhar com gotas de amor Ser rainha Alguém que era minha não nos deu valor Talvez eu jamais esqueça Tudo que me aconteceu Quem apanhou neste mundo Não esquece quem bateu Na vida apanhei demais Ai meu Deus quanto doeu Apanhei mesmo que Cristo Mesmo assim eu não desisto De lutar pelo que é meu Apanhei mesmo que Cristo Mesmo assim eu não desisto De lutar pelo que é meu Andei vagando sozinho Neste mundo de ilusão Foi mesmo que peão caseiro Depois que morre o patrão Apanhei da própria sorte Mas cheguei a conclusão Vence a luta quem apanha Pois a briga é sempre ganha Pra aquele que tem razão Vence a luta quem apanha Pois a briga é sempre ganha Pra aquele que tem razão E apanhando deste jeito Foi que aprendi a bater Aprendi a chegar na frente Sem ser preciso correr Aprendi que o ganhador É o que sabe perder Encontrei o meu caminho Batendo neste meu pinho Fiz minha fama crescer Encontrei o meu caminho Batendo neste meu pinho Fiz minha fama crescer Música Música E depois que consegui Mostrar que tenho valor Até quem me desprezava Me trata com mais calor E quem me atirava pedra Agora me atira flor Saí da estaca zero Encontrei tudo o que quero Na vida de cantador Saí da estaca zero Encontrei tudo o que quero Na vida de cantador Música Música A CIDADE NO BRASIL